Oi! Gente, voltei com o vídeo de recebidos aqui. Eu fiz os recebidos no mês de janeiro, vocês adoraram. Vocês pediram pra eu trazer mais recebidos aqui, né? Porque eu costumo sempre fazer nos meus stories no Instagram. Mas muitos de vocês sempre falam pra eu fazer aqui, porque não tem Instagram. Ô, Gael, vem aqui, senão eu vou abrir meus presentes todos sozinha. Então eu resolvi fazer de novo aqui pra vocês. Já vou deixar já avisado aqui pra vocês que quem quiser mandar presente pra nós, nossa caixa postal tá aqui na descrição, tá aqui embaixo. Eu e o Gael, a gente adora ser recebidos de vocês. A gente fica muito feliz com todo o carinho. E vamos começar a abrir, né? Que vocês estão ansiosos pra ver e eu também. Eu confesso que tem, acho, uns dois, três itens aqui que eu abri, mas os outros eu não abri, não. Vamos começar. Vem, filho. Gael, corre, vem. Vamos pra um presente. Olha esse, filho. Vamos abrir. A gente vai começar pelos presentes que a gente ganhou da Re-Happy. Olha que legal, filho. Esse daqui a mãe já abriu pra você pegar. Olha que demais que o Gael ganhou roupinhas. Ele tinha um desse daqui igualzinho, só que era pra três meses. Esse daqui era o P que ele tinha. Esse daqui é o G. É super prático agora no verão, você coloca. É muito fresquinho e gostoso. Olha aqui. Gael, você ganhou uma bermuda. Que linda a bermuda do Gael. Tem blusa aqui também, ó. Olha que linda essa camiseta. Olha que gracinha, gente. Eu não sabia que a Re-Happy trabalhava com roupa também. Eu achava que era só brinquedo. Ai, gente, isso aqui é muito gostoso. Pra eles dormirem. É muito gostoso. Olha que legal. E a peça interativa. Você levanta a nuvenzinha nesse... Vamos passear? Amei. Vamos agora abrir os próximos pacotes da Re-Happy, filho. Vamos abrir o próximo? Gael, olha que legal. Que lindo. Olha que bonitinho, gente. Ele ganhou um copinho de treinamento. Ele emborrachado. Vou abrir pra ver. Pratinho com divisória de silicone. Ai, gente, depois que a gente vira mãe, a gente gosta de umas coisas assim tão, né? Mas eu amo essas coisas de pratinho, de... Olha que lindo. Copinho. E tem mais... Ai, meu Deus do céu. Uma colher de girafa. Que gracinha, filho. Que delícia, mamãe. Olha que legal, gente. Ela é de silicone, toda molinha, olha. Você quer? Pode pegar. Quer cuidar do Gael? Vamos pro próximo? Abre esse. Puxa aqui, ó. Rasga. Ele ainda não tá na fase de rasgar. Vai, puxa. Esse você vai gostar, hein? Já tô vendo aqui que é uma coisa que vai te chamar a atenção. Câmera musical. Ai, que gracinha. Quer dizer que aí o tio Kevon vai ensinar o Gael a tirar foto, né? Com certeza. Próximos recebidos da ReHap. Vamos lá. Ai, que gracinha. Ó, um macaquinho de pelúcia com uma mantinha. Ai, que delícia. Eu adoro essas coisas. Macaco. Ele tá mais interessado na câmera. Bom, enquanto o Gael está entretido com o brinquedo dele, eu vou abrir um presente meu, né? Eu brinco que o Recebidos é da Azul, mas na verdade é do Gael. Dessa vez eu ganhei bastante coisa e eu vou mostrar pra vocês esse relógio da Buloba que chegou pra mim. Pra quem não conhece o Buloba, é uma marca incrível. Eles foram patrocinadores do trio elétrico do Jetlag, onde eu estive cantando no carnaval. Esse daqui eu confesso que eu já abri e já usei, mas eu fiz questão de trazer aqui pra mostrar pra vocês, que é muito lindo. Ó, esse modelo do meu relógio aqui é um Marine Star da Buloba. É um modelo masculino, tá, gente? Porque eu gosto de coisa masculina, mas ele é super unissex, dá pra usar tranquilamente. Olha que coisa mais linda esse relógio. Ai, tô apaixonada. Eu coloquei aqui na caixinha só pra poder mostrar pra vocês. Mas eu amei. Muito obrigada, Buloba, pelo carinho. Vamos ao próximo recebido. Gente, quem mandou esse daqui foi o pessoal da Intrícia, da editora. Eles sempre mandam livrinhos pro Gael, mandam sempre coisas divertidas. E dessa vez eles mandaram do Bebê Tubarão, o mais famoso Baby Shark. Veio uma, acho que é uma coroazinha, um negocinho que eu vou colocar na cabeça de Baby Shark. E o livro, inspirado no hit que conquistou o mundo. Olha aí, edição bilingue. Muito legal, obrigada. Bom, o Gael fugiu de mim, porque ele tá atrás da bolinha dele. Então eu vou abrir mais um recebidos pra mim. Quem mandou esses sapatos aqui foram o pessoal da Glow Store. Perguntaram, o que você tá precisando que a gente vai te mandar? Eu falei, gente, eu não tenho rasteira nenhuma, eu só uso tênis. Mas agora no verão, tá muito quente, eu preciso de uma rasteira bonitinha. Olha que lindas as rasteiras que eles me mandaram. Tem essa daqui, ó. Eles me mandaram essa daqui também, que ela é neon. Ah, agora que eu vi que tem até uma cartinha, ó. Hello, Zu, estamos infinitamente felizes em poder te presentear com nossos produtos. E tem cupom de desconto pros meus seguidores. Zu15. 15% off em qualquer produto pessoal da Glow Store. Então, ó, pesquisem lá, Glow Store. Vocês têm 15% de desconto usando meu cupom Zu15. Olha que lindo esse modelinho também, neon. Agora pro verão. Tá quase combinado com o meu cabelo. Ó. Ai, que linda essa também. Tá super em alta agora, né? Verão com neon. Essa daqui ela é mais verde, a outra era mais amarela. Muito linda. Adoro essas coisas, bem tipo estudo. A letra marca texto. Filho! Gael, você quer abrir o próximo? O próximo é pra você. Olha esse daqui. Tamanho da caixa. Esse quem mandou foi o pessoal da Fisher Price. Esse daqui, gente. Eu mostrei pra ele esses dias. Eu abri a caixa pra ver, né? Que eu fiquei curiosa. Uma caixa desse tamanho. E eu abri, eu mostrei pra ele. E ele ficou encantado. Eu tô até com um problema sério, né? Como é que eu vou lidar com o Gael com esse brinquedo desse tamanho pra cima e pra baixo. Porém, eu acabei de ver... Deixa eu mostrar pra vocês. Ele ganhou um beatball. Gael, olha aqui. Você está pronto para dançar? Isso foi demais! Isso foi demais! Vai de novo. Vem, vamos dançar. Segura aí. Segura. Fale alguma coisa e eu canto pra você. Oi, Gael. Oi, Gael. Oi, Gael. Gente, fantástico. Eu acho que eu vou brincar mais do que o Gael. O pessoal da Fisher Price mandou uma cartinha falando que esse brinquedo ajuda a estimular o bebê a se mexer, a dançar, a pular. Eu achei que ia ser um problema ter um brinquedo desse tamanho, né? Porque pra ficar carregando é meio difícil, mas... Gente, ele ganhou a versão mini também. E ele vai estar aqui pra você levar pra passear com você. Amei, gente. Obrigada, pessoal da Fisher Price. Se você for recebida, pegar essa sacola da Zinco, teve um bloco, o Santo Cupido. Só que, infelizmente, eu não consigo comparecer e dizer que são os abadás. Mas muito obrigada, pessoal da Zinco, pelo convite. Nesse final de semana que teve eu tava doente, tava de cama eu e o Gael. Os próximos vocês convidem a gente que eu espero ir, viu? Próximo recebido é essa caixa, gente, que eu tô encantada com essa caixa. É uma caixa customizada, customização e pintura manual. Ai, que linda a letra, que linda. Eu adoro coisas, assim, criativas. É com muito carinho que eu e a Kosh Jeans te enviamos essa jaqueta pintada à mão por mim. Ah, gente. Deixa eu ver. Tô ansiosa pra ver. Olha uma jaqueta. Que linda. Não, para tudo. Eu não tô acreditando, gente. Olha isso daqui. Vocês estão olhando na frente, mas vocês não estão olhando o que eu estou olhando. Olha o que que tem nessa jaqueta. Olha que demais, o Gael. Gente, que sensacional. Eu tô apaixonada. Acho que eu nunca vi uma coisa assim tão... Nossa, os olhos, os detalhes dele, eu tô impressionada. Caroline Klan. Carol, um beijo pra você. Todo sucesso do mundo. Eu amei demais. Super cheirosa a jaqueta também. Ai, tem mais coisa aqui dentro. Uma bolsa, sacola com o meu nome. Amei. Obrigada. Bom, vamos ao próximo. Tudo que chega aqui dos recebidos, né? Eu já abro da caixa do correio antes, que esse não tem que ficar tirando com faca, né? E aí esse daqui eu abri e já veio assim, mas eu sinto entendendo o cheiro disso daqui, não. Tô apaixonada. É muito gostoso. Aroma do bebê, do Santo Aroma. Olha isso aqui, sabonete líquido, difusor de ambiente, água perfumada pra roupas, pra poder passar na roupa assim, depois que você passa, sabe? Depois que lava e passa. Ai, delícia. Eu amei, amei demais. Muito obrigada. Santo Aroma. Gente, esse próximo recebido também veio num envelope. E ó, que legal. Me mandaram fotinhas, impressas, como se fosse de polaroid. Com a legenda que eu coloquei no Instagram. Muito legal, olha. Ai, que saudade do barrigão. Olha que pequenininho o Gael, gente. Ai, que saudade. Quem mandou essas fotinhas impressas foi o pessoal da Fotorregistro. Muito obrigada, gente. Tem cupom de desconto também pros meus inscritos aqui, que é ZUFOTORETRÔ. Vem a 30% de desconto, hein, gente. Então, o pessoal que quiser ir, procurem Fotorregistro, que vocês vão ter esse desconto. Adorei. Muito obrigada pelas lembranças, as recordações. E agora vamos ao último recebido do mês. Tem uma caixa de volta às aulas da Lepoc. Gente, olha isso daqui. O pessoal da Lepoc mandou uma caixa recheada de coisas. Uma lousa autoadesiva. Muito legal. Kit porta-objetos. Vem três porta-objetos. Bloquinho de notas. Papel pra anotação. Ai, eu adoro essas coisas, eu não amo. Sério. As mini canetas de marca-texto. Li um monte de coisa aqui. Olha que legal os caderninhos. O happy day. Ó, tem um cupom de desconto também pros meus seguidores, quem quiser usar pro pessoal da Lepoc, que é ZU e Gael. Olha que caderno lindo. Sério, eu amei tudo. Tem régua, caneta, lapiseira. Olha que legal o lápis super macio e colorido da Faber-Castell. Gente, amei. Amei meu filho. Lindo, né, filho? Vou te ensinar depois a usar tudo isso, tá bom? Por enquanto você vai colocar só na boca, mas não é pra colocar, tá? A boca, não. Eu falei que não é pra colocar na boca. Bom, gente, esses foram os recebidos de fevereiro. Eu amei muito. Eu adoro quando vocês mandam coisinhas pra nós. Tudo que vocês precisarem de especificação, de tamanho de roupa do Gael, de tamanho de roupa minha, de tamanho de calçado, tá tudo na descrição pra vocês. Meu Instagram também tá na descrição. Então qualquer dúvida que vocês tiverem é só ver aqui embaixo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Ativem as notificações aqui no canal pra vocês receberem quando tiverem vídeos novos. Não esqueçam de se inscrever, que a gente já bateu aí os 600 mil inscritos, né? Rumo a um milhão, que eu quero receber minha placa de um milhão. Vamos dar tchau pro pessoal pra gente brincar com tudo isso? Até o próximo vídeo. Eu vou brincar com a minha mãe. Tchau! Gente, eu fui obrigada a voltar aqui pra mostrar pra vocês o que chegou aqui de receber também, ó. Tá até uma bagunça aqui que eu tava organizando as coisas que eu mostrei. A Dylos mandou essa caixa gigante pra mim. Olha que incrível. Mandaram a cartinha. Mandaram a coleção dos esmaltes novos deles. Eu sou louca pelos esmaltes deles. Eu tenho vários. E os lápis de olho que eu tava doida pra fazer minhas maquiagens de carnaval, gente. E ó que legal que veio aqui embaixo. Uma boia. Vou aproveitar e levar ela pra viagem da praia. E é isso. Amei. Tchau!